O acidente aconteceu no último final de semana na rodovia dos imigrantes e vitimou um homem de 37 anos. Ele teria perdido o controle do carro no momento em que tentou realizar uma curva, quando bateu na roda traseira do caminhão, que também fazia a mesma manobra. Com o carro desgovernado, o motorista ainda invadiu a pista contrária, batendo em outra carreta que passava naquele momento no local. O veículo estava transportando algodão. O impacto foi tão grande que o caminhão chegou a tombar na pista, deixando o carro do motorista totalmente destruído. O estouro, o susto foi muito grande, porque o caso para mim é a primeira vez, nunca passei por isso. Sidmar foi salvo porque usava o cinto de segurança. Se não fosse o cinto, tinha caído fora e o caminhão tinha caído no cinto de mim. A polícia esteve no local e bloqueou os dois sentidos da via para a retirada dos veículos. O trânsito ficou lento por algumas horas. A polícia auxiliou os motoristas no controle do tráfico de veículos. A gente faz a orientação, para que diminui a velocidade no local do acidente. A gente mostra que já aconteceu um acidente, então para eles andarem mais devagar, ter mais cuidado no local.